Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Olá e bem-vindo a mais um programa à Esperança. Hoje gostaria de falar consigo acerca de caminharmos sobre as águas. Aquele conhecido episódio dos Evangelhos, onde os discípulos estavam dentro do barco açoitado pelas ondas e começaram a ver Jesus andar sobre as águas. E Pedro, cheio de coragem, disse Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Aí ele clamou dizendo, Senhor, salva-me, ajuda-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Na nossa vida, por vezes, nós sentimos-nos como Pedro. Umas vezes, estamos cheios de coragem para novos desafios. Outras vezes, parece que estamos a afundar. E o medo a parecer, a querer tomar lugar na nossa vida e dentro de nós. Há momentos assim na vida. Novas etapas, caminhos desconhecidos, nunca antes trilhados. E isso traz toda uma série de questões e inseguranças. Você já pensou nos milhares de refugiados que fugiram do cenário da guerra na Ucrânia? Pessoas que tinham as suas vidas organizadas, com casa, carro, trabalho, rotinas. E, de repente, vêm-se obrigadas a fugir para uma realidade que é completamente nova. Obrigados a começar do zero e a deixar tudo o que construíram para trás. Sem certezas, sem garantias de absolutamente nada. De repente, tornaram-se sem abrigo e a viver à mercê da solidariedade dos outros. E se fosse consigo? Todos, em algum momento da vida, experimentamos mudanças. Mudança na carreira, mudança na família, alguém que perdeu o emprego, um divórcio que obriga a um reajuste completo de tudo, a perda de alguém que amamos, a mudança para um país diferente, há momentos e fases de desconforto na vida e de incertezas em relação ao futuro, que exigem uma mudança nos nossos hábitos e nas rotinas. E isso é-nos difícil de perder, pois estes oferecem-nos alguma estabilidade. Ficamos a pensar sobre aquilo que vai substituir o que estamos a perder naquele momento. Começar algo novo sempre traz um sentimento de perda, na medida em que tentamos refazer ou criar um novo futuro. São as dores do desconforto. É andarmos sobre as águas. É pisarmos terreno desconhecido. É a ausência de sabermos que futuro se apresentará diante de nós. Todos passamos por essas fases na vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Pedro, ao andar sobre as águas, e no momento de fraqueza da sua fé, quando ele sentiu o medo do vento forte e começou a afundar, estava perto de Jesus o suficiente para que este lhe estendesse a sua mão e o segurasse. Todos temos altos e baixos na vida. Todos, em algum momento, temos que andar sobre as águas e abraçar uma realidade que é nova e desconhecida, que estica os níveis da nossa fé a alturas que nós nem sempre alcançamos. Mas se estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, temos um que nos ama e que no momento da necessidade nos levanta com a sua mão e nos leva para um lugar seguro. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi o programa A Esperança, apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Já sabe que esperamos a sua visita aqui mesmo. Eu chamo-me Rui Nunes. E é sempre um prazer estar consigo. Ao maluco, ao maluco, caminho, caminho, uma solução para ti. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria.